Vai Conrado, caia! A polícia civil, através de investigações de campo, tinha informações de que nessa localidade poderia estar o corpo de um indivíduo que teria falecido no meio de setembro do corrente ano. A polícia civil, então, desenvolveu as investigações, conseguiu, então, uma linha de onde poderia estar esse corpo e chegamos até a vir até o local com diversos policiais civis e, depois, verificada a necessidade de um melhoramento, chamamos, então, o Corpo de Bombeiros, responsável por toda essa área de verificação de corpos, e o Corpo de Bombeiros, imediatamente, através do Coronel Mares Guia e do Corpo de Bombeiros em geral, recebeu a nossa solicitação e veio imediatamente para nos ajudar e foi possível, então, através da utilização dos cachorros que foram também utilizados em Brumadinho, ser possível a localização agora do corpo, que, ao que tudo indica, é dessa pessoa, dessa vítima, que já se encontrava desaparecida, que nós tínhamos uma investigação de homicídio já ocorrendo e, agora, nós vamos fazer a verificação também de DNA, chamando a perícia e levar os restos mortais para o IML para que sejam e fazer todos os procedimentos também lá. Bom dia a todos. Fomos acionados pelo 12º BBM para realizar aí uma possível busca de uma ocultação de cadáver em apoio à Polícia Civil. O batalhão de Uberaba, o 8º BBM, após essa solicitação, nos enviou para fazer essas buscas. Chegando aqui, a gente reuniu no 12º BBM, associando aí a guarnição do sargento solto para a realização de buscas, juntamente com a Polícia Civil da cidade. Chegando no local, a gente fez um estudo de situação do local e, diante das informações colhidas antecipadamente, realizamos a varredura do local com a utilização de dois cães, a cadela Agnes e a cadela Chase, que trabalharam, inclusive, na ocorrência de Brumadinho. Após alguns instantes da varredura no ambiente, foram localizados, foi realizada uma mudança de comportamento pelo cão e, diante da situação, a gente focou em determinados pontos no local e até a indicação do cão. A indicação do cão foi a indicação ativa, onde ele localizou o corpo que estava soterrado. Após a indicação ativa da cadela Chase, encontramos o corpo que estava enterrado na área de busca. Após confirmação do cão, foi feita a retirada dos restos mortais do local.